Quer aprender porcentagem em segundos? Segue aí que você vai ver a malícia que eu vou estar dando pra vocês, tá? Aqui é o canal do professor Marcos Tôes, o canal Matemática Bizoes MT, certo? Deixa o like, compartilha com os amigos de vocês, tá? Pra ter recebido notificações, tá? Quando você se inscrever. E vamos pro vídeo. Então a questão diz o seguinte, ó. Se eu botar a questão assim, ó. Vê que coisa, vê se vocês vão ver. 32% de 700 pontos. Isso aqui é mais fácil. Tá vendo aqui? 70,32 e aqui tem 700. Acompanha aí. Bota uma vírgula aqui. 3,2. Bota uma vírgula aqui. Fica 70. Multiplica. 0, 27,14. 3,00. 3,7,21. 0, 4, 2, 2. Quantas cartas tem aqui? 1. Acabou a questão. Aqui fica 224. Só isso? Gostou? Deixa o like aí, ó. Vamos pra próxima questão. Se eu colocar aqui, ó. 43% de 82. E o que eu faço aqui agora? Mesma coisa. Bota uma vírgula. Bota uma vírgula. Bota a vírgula nos dois. Então, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Vai 2. 32 com 2. 34. 6, 12. Vai 1. 5. E aqui o 3. Quantas vírgulas tem aqui? Tem 2. Então, 1, 2. Acabou a questão. Então, aqui vai ficar, ó. 35, liga 26. E morreu o boi. Que é muito fácil, meu. Compartilha aí com os amigos de vocês. Deixa o like aí. Esquece não, tá? Inscreve no canal para receber notificações de novos vídeos como esse. Vamos para mais questões aqui. Se eu tivesse assim. Vamos lá. Se eu botar aqui agora. Vamos lá. 94% de 122. Não é? Numero fechado. Então, vou botar aqui, ó. 9,4. Como já sei. E o 122, eu boto a vírgula aqui. Ah, uma vírgula só. Então, vai ficar 12,2. Vamos lá. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 18 mais 1, 19. Vai 1. 9 vezes 1, 9 mais 1, 10. 8, 16. Vai 1. 14. Vai 1. 1 e 1. Duas casas. Uma, duas. Acabou a questão. Resposta, ó. 114,68. Que maravilha. É demais. Vamos para a próxima questão. Se eu colocar aqui, ó. 37% de 1, 2, 3, 4. E agora? Mesma coisa. Aqui eu boto a vírgula. Fica 123,4. E aqui 3,7. 7 vezes 4, dá 28. Vai 2. 7 vezes 3, 21. Com 2, 23. Vai 2 para cá. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. Vai 1. 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. É conta de padaria. Então aqui, ó. 5, 6. 15. Vai 1. 4. Resposta vai ficar 4, 5, 6, 5, 8. Só que eu tenho aqui, ó. 2,1. 2, vem para cá, ó. Resposta fica sendo essa. 4, 156,58. Está com dúvidas? Multiplica pelo outro. Estou sempre a boa questão. Então aí, ó. Se gostou, deixa o like no final do vídeo. Compartilha com os amigos de vocês. Se inscreve no canal para receber notificações de novos vídeos como esse para vocês aí. Esse macete aí, só aqui no canal do professor Marcos Torres, tá? Segue aí o canal Matemática e Visões MT. Está aqui aí para vocês aí, seguir aí, tá? E compartilhar com os amigos de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.